Atualidades Pampa, oferecimento Cicred, abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce e água mineral Itati. Olá, muito boa noite, entrando no ar a partir de agora com as notícias do Atualidades Pampa, o seu programa preferido de todas as noites, de segunda, sexta-feira, chegando aí onde você estiver, em qualquer canto do estado do Rio Grande do Sul. E hoje o nosso programa, vamos dizer assim, tem muitas coisas boas, certamente, ele terá, mas especialmente, a mim, parece o jogo das mulheres brasileiras, da seleção brasileira contra Itália. Mas esse é só um dos assuntos. Os outros são? Começa por o Bolsonaro tentando reduzir o tamanho da máquina pública e sabe quem não permite? Não é a oposição, é a justiça. E um dos cinquenta e cinco filhos da deputada confessa o assassinato do pai. Vamos falar sobre o mercado de cana-de-açúcar e etanol no nosso país. Ufa, foi sofrida, mas deu classificação brasileira e Marta é a maior artilheira de todas as copas. Uma grife há quarenta e cinco anos segura a barra no mercado mais competitiva do planeta aqui no Brasil, e ela é brasileira. A desafinada vida de João Gilberto. E acredite se quiser, mas a CNH, a obtenção dela vai ficar mais barata. Olha, tem notícias boas, eu não disse? Olha, tem a CNH que vai ficar mais barata, tem a seleção, e eu gostei do Ufa. Ufa, isso surpreendeu. Surpreendeu. Então vamos começar falando sobre coisa boa, sobre o jogo? Coisas boas, porque o Brasil está classificado para a próxima fase da Copa do Mundo Feminina, que está acontecendo na França, e surpreendeu porque não era esperada a vitória. Tudo bem que não foi uma vitória extraordinária. Pênalti, Marta, marcou seu décimo sétimo gol em mundiais, superando o close, que tinha então a marca do maior artilheiro de todos os mundiais, agora superado pela rainha Marta. Mas as meninas conseguiram parar a Itália, que vinha ganhando, era favoritaça para ganhar, quem sabe, esse jogo, mas elas então conseguiram com o pênalti da Marta, um pênalti legal, até teve VAR. Teve VAR? Teve, foi no VAR, foi colocado no VAR. Essa parte já estava caminhando da TV. É, o VAR é que então definiu a penalidade, Marta marcou, fez 1x0, e esse foi o resultado no segundo tempo, ali a penalidade, as meninas seguraram, porque a Itália ainda tentou dar um tranco e marcar, quem sabe, empatar, mas elas já estavam classificadas, colocaram um elenco misto, então estavam mais tranquilas, mas o Brasil conseguiu a terceira melhor, o terceiro lugar, mas está entre os quatro melhores terceiros lugares classificados para a próxima etapa. Pois, e aí será que a Marta vai conseguir jogar os próximos? Porque ela jogou deslesionada, né? Tomara, porque ela jogou super bem, super tranquila. Ela joga descontado. Não, eu acho que nós temos que comemorar sim, porque a Itália era favoritíssima, né? E foi um segundo tempo muito nervoso, porque o Brasil começou a jogar bem melhor e a perder chance de gol. E a gente que milita no futebol sabe, quando tu perde o primeiro, perde o segundo, perde, ele está indicando... Goa no lado. É, goa no lado, está indicando que daqui a pouco tu vai levar um contra-ataque e vai tomar um gol. Mas não, finalmente veio um pênalti, veio o pênalti muito bem convertido para a Marta, que ela recebeu todos os mimos que a dona Ana aqui nos traz, né? E uma vitória que sim, reforça, porque o Brasil pegará, dona Marta. Aí vem a perspectiva, talvez as duas melhores, com uma ou outra, talvez as duas melhores seleções, Alemanha ou a própria França, né? A França é a favoritaça para ganhar o Mundial, porque joga em casa, né? Todos os seus ingressos estão esgotados, então não tem, para quem quiser acompanhar essa partida. Claro, o pessoal não vai agora sair de casa, mas a seleção francesa feminina está com os ingressos esgotados, é favorita sim, acho que os Estados Unidos também está nessa briga, então o jogo ficou mais difícil, porque elas poderiam conseguir, né, o primeiro e o segundo lugar, uma classificação, quem sabe um chaveamento mais calmo, mas agora a gente espera... Um gol da Austrália ao final, dona Magda, a Austrália estava ganhando de 3 a 1, da Jamaica, e aí fez um quarto gol, com que tirou o Brasil do segundo lugar, ele tirou a Noruega, Noruega, que seria, aí seria bem mais palatável o adversário. O que que tu achou do jogo? Acompanhaste? Eu não curto futebol feminino, não gosto. Eu acho que o futebol e o Guilherme não são esportes para as mulheres, é a opinião que eu tenho. Sim, ok, tu não gosta, mas tu não consegue nem dizer se alguém joga bem, joga mal. Não, só sei que o Brasil não é potência, a potência sempre foi Noruega, França, Estados Unidos, mas não acompanha. A satisfação é saber que o Brasil mesmo desfalcado teve a perda de mais uma jogadora. A formiga e André Salves, a formiga pelo cartão André Salves por uma lesão. E a formiga é importantíssima. Qual o nome daquela menina que é daqui do interior? Andressinha. E a Andressinha tem jogado? Jogou, esse jogo foi muito bem, aliás, o gol do lado dela. Muito bem, muito bem, muito bem, excelente jogadora, mas assim, o Brasil está bem descontado, a Marta está jogando machucada, enfim, agora, que alegria para o Brasil, né, em relação a outros países aí, que inclusive tem torcedores aqui na bancada, o Brasil tem o maior jogador do mundo de todos os tempos, masculino, e a maior jogadora do mundo de todos os tempos, todos os tempos femininos. E tem gente que prefere torcer para os comedores de carne azedas aí. Enfim, Brasil, acima de tudo, no futebol, também. Muito bem. Saindo do futebol, vamos para a direção dos automóveis ou as nossas necessárias. Quer dizer que eu estou impressionado com a elegância de Chicão Tofani, ele não balbuciou uma palavra, ele não mexeu, ele não alterou a expressão dele, ele não alterou a expressão. Não, 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 mas são comentários nada a ver, que não tem o meu padrão, então não dá, é que nem o Trump ficar indignado com o presidente do Paraguai, não existe. É a mesma proporção. Não, mas ele que vê que o Chicão está elegante, porque desde o início que eu puxei o assunto, ele só, ele não gosta. Ele está elegante, ele está elegante nos conceitos e na postura. É? Só. E tu começou a implicar cedo? Sim, hoje eu estou nojentinho. Ih, veio para implicar. Eu disse que ele veio para implicar hoje. E isso que eu ainda não falei do mar. Está pintado para a guerra hoje. E isso que eu ainda não falei do mar, nem ainda. Ainda não? Então vamos aguardar. Carla? Bom, se ontem eu trouxe a notícia de que o preço das bagagens, enfim, seria cobrado, que o presidente tinha vetado determinada parte da medida provisória, hoje a notícia é boa. Apesar de ter sido publicada na segunda-feira uma decisão, uma resolução do CONTRAN, comemorada pelo ministro da Infraestrutura, coloca como facultativo o uso de simulador de direção na hora da obtenção da CNH, até então obrigatório, coloca como facultativo. E também reduz o número de horas das aulas práticas de 25 horas para 20 horas. Isso faz com que as carteiras venham a ser mais baratas. Claro, não vai ser amanhã, nem depois de amanhã. Vai demorar o prazo de 90 dias para que tenha toda a adaptação e tudo mais, mas vai haver essa redução de 25 horas para 20 horas. Isso significa em torno, aqui no Rio Grande do Sul, de um desconto de 14%, mas 14% em cima de um total de 2.270 é dinheiro. O primeiro passa a ser 1.954,91 centavos, mas os centros de habilitação de condutores já estão deixando bem claro que isso se a pessoa passar no primeiro. Porque se não passar no primeiro, tem que pagar mais uma nota. Ah, mas vamos ver quem é essa comissão que vai... Centros de habilitação de trânsito, isso aí, ó. Mas a boa notícia é que há uma redução tanto no número de horas, as aulas, e também nessa questão de ser facultativa, porque diz que não tem nenhuma comprovação que aquilo ali tenha melhorado o trânsito em nenhum lugar do mundo. É como alguém brincar de videogame em casa. Exato. O seu Manuel Ozevedo diz assim, ó, boa noite, grande notícia, o CONTRAN a pedido do governo retirou a obrigatoriedade do famoso simulador para fazer a habilitação. Vamos falar a verdade, é arrecadatório e nada como a prática. Sim, claro que é, e essa história... Alguém ia falar... Não, eu ia reforçar exatamente isso, embora eu, por filosofia, seja contra qualquer liberação, numa área que seja tão importante, ficou provado, eu ouvi, tanto os técnicos quanto as pessoas que fizeram isso aí, e uma desnecessidade, era um videogame, vai brincar de videogame, é 300 e poucos reais, é um abuso, uma população que já está com dificuldade, e as pessoas hoje estão fazendo carteira, não é para ter carteira, é para trabalhar, buscar um aumento de outra atividade, ou até trabalhar como Uber, né? Então é uma restrição de mercado que agora se reduz, e é bastante sim, dona Carla, porque quase 300 e tantos reais é muito dinheiro, sim. E alguma coisa me diz que por ser facultativa, eles vão manter esses simuladores. Mas aí é de escolher os que não vão usar o manual. Não, mas a pessoa pode querer fazer... Pode fazer em qualquer lugar. Não, 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 a opção é do centro de formação usar... Não, mas aí não é bom. Então não é bom, se deixar para eles não é bom. O uso é facultativo, ou seja, para quem avalia. Alguma coisa me diz que eles vão manter esse negócio. É grana, né? Eu não tenho essa informação também, eu vou até buscar, a minha informação até então era de que a pessoa podia... O que de facultativo, no facultativo, ponto, tornou facultativo para quem? Para a pessoa escolher antes, era obrigatório fazer as aulas desse tipo, agora é facultativo. Ela não faz e pode prestar o exame e ser habilitada. Eu fiquei na dúvida, porque me parece que é facultativo para o centro utilizar o simulador. Não, 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 não. Facultativo o uso de simulador, mas eu vou procurar aqui. As duas coisas fazem sentido, porque se o cara achar que não está bem, tem que usar o simulador. Aí eu fui bisbíliotar hoje na internet para ver quanto custa a carteira de motorista em Nova York. 85 dólares. Ah, nem pode. Vamos nos mudar para lá, então. Vamos nos mudar para lá. Vamos fazer a carteira lá, o que tu acha? Eu também acho, eu acho. Tentei, pode tentar usar aqui também, pode ser assim. Boa noite, amigos da bancada. Sobre a atitude do Chicão de não mexer um músculo após a provocação do Vitorino, há uma frase atribuída a uma pessoa de sobrenome Wunder. A anuência exagerada não é concordância, é indiferença. Saudações, Denise de Bagé. Tá, acho que eu estou fã? Tá bom. Bom, então tá, tá bom. Bacana o seu pensamento do seu Wunder. Quanto mágica elegante. Do Wunder, mas quem mandou foi a dona Denise de Bagé. Sim, a dona Denise mandou o pensamento do seu Wunder. O seu Maravilha. Seu Maravilhoso. É Maravilha, Wunder. Não, era o... Alemão. É o Wunder? Não, é porque é com um. É o alemão, é Wunder. Ah, ele está falando inglês, tá. Não, ele está falando inglês, tá. Wunder é inglês, né? Wunderbar. Wunderbar. Não, é Wunderbar. Wunderbar. Não, é Wunderbar. Não, não é não. Mário Barcelos. Eu quero falar a respeito do desafinado João Gilberto. João Gilberto, um dos maiores ídolos, o pai da Bossa Nova, eu digo com absoluta convicção que ele é o pai da Bossa Nova, está vivendo um drama no finalzinho da sua vida, aos 88 anos de idade, a briga entre os dois filhos, a briga entre os dois filhos, a filha da Miúcha, filha da Miúcha, a Bebel, e o João Marcelo, que é filho da Astruz, Gilberto. Então, eu sempre confundo os dois, por isso, então, não é uma briga horrorosa. A Bebel, ele acusa o irmão, inclusive uma reportagem na revista Veja, dizendo que ela é drogada, alcoólatra, que grita com o pai, e que ela não tem a mínima condição. Todo mundo sabe das dificuldades financeiras do João Gilberto. O João Gilberto não tem dinheiro para pagar o condomínio do apartamento que ele mora no Leblon, no Rio de Janeiro. Ele não tem condições de pagar o aluguel do apartamento, que foi cedido por um amigo e não está cobrando nada, mas um dia vai estourar tudo isso. Aí você vai dizer, então, eles não têm nenhum interesse no João Gilberto, só que ele tem uma ação, já ganha em segunda instância, contra a gravadora Emaia, antiga Odeon, que hoje pertence à Universal, no valor de 100 milhões de reais. 100 milhões de reais. Então, se ele sobreviver até receber esse dinheiro, ele será novamente um homem rico. Eles estão com essa briga. É, aqui, é perguntado. Os herdeiros. Os herdeiros. Os herdeiros. Os herdeiros, a ordem normal. Agora, eu não sei se ele vai conseguir chegar muito longe desse processo. Não, ele está com 88 anos e eu trouxe, inclusive, a revista Veja de hoje, que publica os desafinados. Na capa, inclusive, aparece o Moro, né? Desmoronou, né? Que o castelo do Moro desmoronou. Então, achei muito criativa essa abertura, essa capa, né, da revista Veja de hoje. Mas a dona Magda, por favor... Genial. Não, eu estou falando da criatividade, não estou falando do pensamento. Por que interromper? Mas ele adora. Mas deixa, se ele adora, tu adora um monte de coisa também e ninguém te diz nada. Mas eu estou aqui para te dar ele. Eu gostaria da dona Magda. Não, isso não. Ele está passando uma informação. Como está o João Chupé. Olha, é lamentável de ver. Por favor, prestem atenção nesse homem. Não olhe a Vitorina, porque a Veja que te odeia, não olhe. Olha lá, é impressionante, não dá para reconhecer. Não dá para reconhecer. Mal cuidado, né, Magda? Sim, está tirado. Porque assim, só de manter a voz desse homem viva, o que ele representou e representa para a nossa cultura, né? Porque existe um patrimônio que é imensurável, que é o... Bom, eu quero dizer para vocês o seguinte, para encerrar, eu quero afoiteza, mas eu quero dizer para vocês que o João Gilberto vai continuar sendo grandido. O João Gilberto é famoso nos Estados Unidos. Sim, não tem medo. Por isso que dói. E isso aqui, você sabe quando eu olhei essa fotografia? E aí, que triste, quando eu não reconheci. Está acabado, homem. Mas eu acho que a falta de cultura, mas a bebida também é a casa. Se você não tem, eu acho que a nossa falta de cultura é tamanha, que a gente não tem ideia da perda que nós estamos tendo em deixar esse homem terminar assim a sua vida. Porque ele está velho, Roberto. Mas não se trata só de estar velho, é de ser cuidado. Eu acho que todos nós perdemos em ver alguém na cultura, que ele inseriu o nosso país, o benefício que ele nos trouxe, terminar assim. Porque na família dele há essa desavença por dinheiro. Então, ok, existem coisas que o dinheiro é importante, mas nesse caso, ele tem um valor imensurável. Mais ou menos como a gente vê, assim... A obra dele. A obra dele. Mas a obra dele vai ficar. Ele não cumpre nem o contrato. Eu gostaria de mostrar rapidamente a capa da revista Veja. Veja, veja, desmoronando, desmoronando, tá aí, desmoronando na capa da revista Veja. Claro. Trocou de assunto, seu marido? Não, ele está no comentário dele. É a mesma coisa, é a mesma coisa, tá aí. Revista Veja. Três, quatro assuntos no mesmo assunto? E por quanto ele tem oportunidade? É, porque depois a gente tem que voltar num assunto. Não, mas tu sabe... Ele falou, eu tenho que voltar a falar do João Gilberto, quando já trocou o assunto. Eles me ceifam, o senhor está me ceifando. Falando no ministro Sérgio Moro, amanhã... Ah, eu já levanto, Sérgio Moro, não vou poder falar do... Não, mas ele disse que ele não me interrompe, tá? Não acontece nunca, tá de mal, tá de mal. Não, só estou rompendo, mas temporariamente. Mas escuta, virou uma gandaia o negócio? Totalmente. Vamos lá, fala, cara. O ministro Sérgio Moro vai até o Senado amanhã dar explicações sobre, enfim, essas mensagens trocadas e tudo mais. E na semana que vem ele vai comparecer à Câmara de Deputados para dar explicações. Era só isso. Então, Paulo, o senhor pode... Posso linkar com os dois assuntos, não é? Pode, o senhor é genial. O assunto falou mal do Mário, o senhor vai fazer a mesma coisa? Mas eu já vi que a jurisprudência da bancada é falar de três, quatro assuntos. Eu quero falar de todos os assuntos, estou muito disposto. Antes que me tire a falar. Primeiro, nós ouve-se o nosso Dudu Alvarez, que talvez é o nosso telespectador mais famoso dessa bancada. É, mas às vezes ele fica meio passado. Ele, às vezes, não consegue nos assistir, mas ele está sempre... Ele veio... Eu queria saber se ele era dono do Encoraçado nessa época, quando o João Gilberto veio em Porto Alegre, seu Mário. Era ali na Independência, uma das casas mais famosas que tinha. E ele chegou... Só que ele chegava e não podia haver um pio, um barulho, nada. Ele chegou... Reza a lenda. Que ele chegou, se preparou, a sociedade toda, a Porto Alegre, se ali dentro. E não sei o que, alguém fez uma coisa, ele simplesmente levantou e foi morto. Ele levantou e deixou todo mundo esperando que ele cantasse. Esse era o João Gilberto. Esse é um assunto. O outro assunto é... Não, isso guardem. Não, não. Estou muito atento. Então vamos lá. Estou muito atento. É linkando com o que disse a dona Carfa, que falou amanhã o Moro vai depor. E também foi aprovada uma moção de convocação do Dallagnol, que foi com quem o Moro teria conversado. E será votado. Sempre lembrando que ambos não são obrigados a atender a convocação. Então o Dallagnol será convocado, mas não terá que comparecer se assim não o quiser. O jornalista americano também vai comparecer. O Gringwald. É, o Gringwald. Olha, já que é... Eu só vou fazer um comentário, João Gilberto. Eu me permito discordar, Mário Barcelos. Eu não acho que o João Gilberto está feio. Ele está velho. E a velhice não é feia. Mas quando você olha o Silvio Santos, quando você olha o Tony Tornado com 89 anos, está bem diferente. As pessoas envelhecem de forma diferente. Alguns velhinhos enganam bem. Por que o senhor apontou para o Chicão? Não, eu não apontei para o Chicão. Eu fiz assim com o dedo para mostrar para o senhor. Sabe por que isso aí? 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 O que ia ser parecendo? O que está me esperando na banheira de hidromassagem no meu quarto... Porque ele nunca viu na vida dele, nem em revista. É por causa de... Será que ele não quer espiar? Jim Lassen. Os ciúmes e a inveja. Eu sei o que é que está... Amanhã de hidromassagem, David, tem dois patinhos. Se eu mostrar, eu mostro para a dona Magda. Olha aqui, presta atenção. Tu não gosta disso. Deixa eu ver. Tu gosta de carro. Olha aqui, a dona Lidze, que saindo para Buenos Aires amanhã, fez algumas considerações ao nosso programa, entre elas, duas críticas. Uma sobre a partir, Roberta. Vamos lá, mas azar, né? Aqui a gente fala que as pessoas... Passando da meia-noite, assistindo atualidades, mas não quero deixar um assunto por demais sério. Como diz Magda, brincando com teu nome, eu digo, meu nome é Lidze. Se ouvindo a doutora Roberta falando, pensei, ela está subestimando a própria bancada e a nós telespectadores. Pois falou, falou, falou e não disse nada. Ou seja, eu queria saber, e acho que todos, a maneira como foi demitido o Levi. O Bolsonaro fala sem medidas e disse que estava até aqui com o Levi. Bem próprio dele, quando ele foi indicado pelo Paulo Guedes, Bolsonaro sabia e aceitou. Acho que vocês poderiam justificar o porquê de defenderem tanto esse presidente que em cinco meses já demitiu três ministros. Será que é ele o certo? Fica a pergunta. E a propósito disso, o Gustavo Vitorino é uma coisa mais amena. Só por que o Gustavo Vitorino é sempre do contra e nunca deixa as pessoas falarem no final? Não, eu não sou do contra. Eu acho que a senhora é que é do contra as coisas que eu falo. É, vocês são diferentes. É uma questão de ângulo só. Mas ela não falou isso. Ela não disse isso. O que eu estou fazendo, então, dona Litz e, enfim, a todos que têm interesse no assunto, é importante, às vezes, a gente, mais do que dar a nossa opinião sobre as coisas, prestar atenção no que acontece com aquele órgão, no caso o BNDES. Então, foi importante a gente tratar um pouquinho sobre os braços do BNDES e no que o BNDES pode ajudar ou não a situação econômica do nosso país. Por isso eu falei. Muito bem. Então, vamos seguir aqui. Doutor Rusch, o senhor poderia falar o seu manchete? Vou falar a minha manchete, porque a minha manchete não é tão boa como a da cara lá, na verdade, o país está estarecido, dona Magno, porque o país primeiro foi surpreso. Eu não sei se interrompo núpcias, não. Não, deixa nossas núpcias aqui. Não, eu não sabia disso. Eu vou te fazer uma pergunta. Pois não, dona Litz. Eu espero que você, quando faz o seu comentário, preste atenção no seu comentário. O que Vitorina e eu estamos fazendo aqui é uma coisa entre A e B. Vem, Vitorina? É só piru, 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 piru. É que eu pensei que as manifestações de apreço em público fossem só verbais. Eu não sabia que havia contato. Tem, claro. Contato é fundamental. Eu sou pego de surpresa. Eu sou pego de surpresa. O contato é que dá o RQ. Eu sou pego de surpresa. Mas eu vou à minha notícia. Vamos lá, Guilherme. Eu vou à minha notícia. O país está estarecido e acompanhando, dona Magno, porque é uma questão. Ela, primeiro, porque foi a sexta deputada mais votada. Ela não é a Flor Delis. É o nome dela. PSD, o partido. E ela tinha o inusitado número de 55 filhos, sendo 51 adotados e 4 filhos biológicos. Só por si, aí, só essa condição já torna diferenciada. O que aconteceu? O casal saiu para jantar, uma janta normal, chegou em casa, uma mansão. A gente vê pelas fotos que é uma casa de muito poder. O casal subiu, chegou em casa normalmente e, segundo a versão da deputada, ele teria esquecido algo no carro e voltou. Ao voltar, ele foi alvejado com 30 tiros, sendo que 15 fizeram perfurações diretas que lhe causaram o óbito. Imediatamente começou-se uma investigação, porque como teriam entrado na casa com cães, com cães desses cães protetores aí, né? Se os cães teriam sido drogados porque eles não fizeram nenhum tipo de alarido, nenhum tipo de aviso às demais pessoas. Então, a polícia começou a trabalhar com a linha de investigação que tinha que ser alguém conhecido. Alguém que conhecia a casa, alguém que tinha acesso, né? E assim foi. A deputada saiu numa defesa veemente, veemente, dos filhos, dizendo que os filhos não eram. No enterro, no enterro, a polícia prendeu, fez duas prisões. Uma de um menino que tinha 18 anos ali, por questão de tóxico, ele já estava envolvido, ele foi pego. E o filho mais velho, de 38 anos, este filho biológico, este filho biológico de 38 anos. A polícia prendeu esses dois e não deu maiores explicações. O R7, quero dar a fonte, porque é o único site que está bancando essa informação, é o R7, que é da Record, é isso, não é? Isso. É o R7, que é da Record, está bancando essa informação, de que este filho de 18 anos já teria confessado ter sido ele o autor dos tiros, e amando deste irmão mais velho, de 38 anos, que embora não seja irmão de sangue. Então, é uma investigação muito séria, porque coloca em risco também as investigações, segue, né? Segue, porque a mãe desses meninos, a motivação teria sido que a mãe teria sido traída. Então, a polícia já quer investigar também se a mãe sabia, não sabia, se teve alguma omissão ou alguma ação dentro deste quadro muito triste, né? De 55 crianças, filhos, que ficam sem o pai, um patrimônio muito grande que ficará sendo discutido na justiça aí, e a apuração de quem teria cometido esse crime. Muito bem. Ninguém interrompeu o senhor. É, também ninguém perguntou nada. É uma matéria tão delicada, né? Eu acho, eu acho. No momento em que a gente fala de uma investigação e que se envolve a família, e a gente coloca, no enterro já houve a comoção, claro, a polícia foi muito discreta, mas existia prisão, momento de perda, que todo mundo está chorando a morte de um ente querido, mas depois se sabe que a família teve envolvimento. Então, fica até complicado se entender até o final das investigações, porque conforme os dias passam, e a gente fala que o R7, né, o portal de notícias, foi o único a dar informação, porque se complica, né? Porque quando se trata do âmbito familiar, ainda mais a mãe defendendo os filhos, a gente... Mas é o papel de uma mãe também fazer isso. Tem duas questões que serão cruciais, amanhã a gente vai trazer o deslinde da questão. Primeiro que fica pronta a autópsia, e eu não sei se o termo é esse técnico, dos animais, para saber se eles foram drogados ou não. Se eles não foram drogados, é evidente que ele estava com gente de casa, os cachorros não fizeram... E ela disse que ele esqueceu uma coisa no carro. Quem sabe foi ela que esqueceu e pediu, amor, pega pra mim lá no carro. É, e essa é a questão. E a seriedade, porque tal a grandiosidade que o Ministério Público, a partir de hoje, também entrou no caso para fazer uma investigação paralela. Falando em fazer alguma coisa, é meu dia de ir na Pelucem, Pelucem que é a pioneira no estado em depilação. Depilação segura rápida, sem necessidade de agendar horário. Exatamente, não estou enganada. Você não precisa marcar hora. Com 16 anos de atuação no mercado, a Pelucem trabalha com profissionais treinadas, o que dá uma excelência para um atendimento eficaz e garantido. Possui um sistema de depilação que é diferenciado. E elas usam uma cera natural, que é exclusiva das clientes da Pelucem. Além disso, também executa a depilação egípcia, aquela que você usa linha para cortar o pelo. E ainda trabalha com design de sobrancelhas para realçar o seu olhar. Depilação segura e rápida, é na Pelucem. Você pode marcar hora em um dos telefones que aparecem aí na tela, enquanto eu estou falando. Ou se você preferir, vá direto. Vá direto a qualquer um dos três endereços da Pelucem, porque lá você vai encontrar atendimento. Danilo Peçanha, Getúlio Vargas ou Venceslau Escobar. Aquela que ficar mais perto para você. Dia 1º de julho eu vou para a Pelucem, devo sair no dia 18. Não, mas tem que ir mesmo de turmino. E elas trabalham com as lâminas grandes de cera. Bota aquelas molecas e puxa. Mas tem que ser forte, porque é todas as costas, é todo o peito. É rápido, é rápido. Fecha os olhos, mas é tão rapidinho que tu nem sente. O susto é maior. Parou? Eu tenho um pulo da capeluta. Querido, eles fazem todo o tipo de depilação. Em homens e mulheres. Onde tu tiver espelho que te incomoda, que tu queres tirar, tiro. Pode fazer fiasco? Pode. Elas seguram a mãozinha. Não com as mulheres, porque as mulheres são corajosas. E certamente com os rapazes. Agora uma situação que está bem complicada aqui no nosso estado é a questão dos presos em viaturas. Na Avenida Ipiranga, na frente do Palácio da Polícia, hoje tinham 15 viaturas com presos dentro. Trancou o trânsito, as pessoas não tinham calçada para passar. Exatamente. E ontem o governador Eduardo Leite, ao anunciar alguns recursos para estradas e tudo mais, disse que ainda essa semana vai anunciar alguma coisa no sentido de presídios, onde vai alocar esses presos. Ele ainda disse que nesses cinco primeiros meses aconteceram 25% mais de prisões. Isso significa mais policiais nas ruas, mais viaturas, mais força policial. E que o que está acontecendo é que não tem onde colocar. Mas é cobrado do governo do estado que não seja apenas uma coisa provisória, mas uma coisa indefinitiva. Porque a gente já viu esse filme várias vezes e realmente fica bem difícil de acontecer a coisa permanente. Onde irão esses presos? Onde serão colocados? O teu presídio, lá quanto tempo levou para construir? Ah, muito tempo. Pois é, então. E aí quando construíram, não tinham feito o esgotamento dessas coisas. É, faltou uma estrutura, né? Cara, o que me assusta? Sabe o que me assusta? Tem juízes suspendendo, juízes suspendendo, receberam mais presos. E como isso já está virando comum, não está mais virando notícia. Nós já não estamos nem mais ficando sabendo. E é por isso que eles ficam lá, porque os presídios não podem mais receber. Lembra que nós noticiamos há menos de um mês aqui? Toda a região lá do Vale estava proibido de mandar preso para eles, que não fosse só crime hediondo. Tinha uma pequena exceção, assim, né? E nós estamos acabando praticando a injustiça, porque crimes menores são menores, mas são crimes. Se tu for entrar na tua casa e te assaltar, eu vou te provocar um dano enorme, não financeiro, mas emocional, psicológico. E isso é considerado um crime menor, porque só foi o furto lá, não chegou a ser roubo. Não é um latrocínio. É, não é um latrocínio. Então nós começamos a achar que esses crimes são menores, porque são crimes seríssimos. E essas pessoas não têm lugar para pôr. Ô, Rújo, eu vou dar uma sugestão para os nossos governadores, que têm uma cabeça muito pequena. Realmente, não são criativos e são os péssimos administradores. A moda não é mais presídio. Vamos para a Colômbia, vamos para o Peru e vamos para o Chile. É comprar navios antigos e fazer presídios dentro dos navios. Na região de Calau, em Lima, eu estive lá no ano passado, no ano retrasado, tem quatro navios presídios, Marley. Cada navio desse, eles adaptam, dá para 200 a 300 presidiários. Primeiro, vantagem, custo baixíssimo, o carro não foge, visita fica muito difícil. E outra coisa, o celular não funciona. Porque o celular, não em alto mar, no médio mar, assim, a 3 quilômetros da costa, não consegue fazer sinais para os amigos deles aqui. Isso se chama inteligência. Mas os nossos governadores estão aí, sabe para quê? Para arrumar empreguinho, para as amigas, que eu estou sabendo, para as amiguinhas, CC em tudo que é lugar. Por isso que eles são muito ruins e não merecem o meu voto. Olha aqui, o Gustavo Vitorino falando em celular. Mas ninguém comenta, sabe por quê? Porque é verdade. O pessoal aqui na nossa bancada... Não, eu não comento porque eu não tenho esse conhecimento. Mas é um conhecimento, inclusive, o todo Sandero Luminoso... Todo Sandero Luminoso, todo Sandero, não, não é mais importante o Sandero, todo Sandero Luminoso está dentro de um navio em Calau. O pior é que o Chicão, no que ele está falando dos navios presídios, é uma grande verdade. Não, mas ninguém está duvidando, gente. E o segundo, rádios que foram instalados em navios na Europa. Como não havia concessão de canais na época, nem em Portugal, a camarada criou uma rádio potente e botou dentro de um navio a 5 quilômetros. Até que a polícia foi lá e acabou com a rádio do camarada. Mas ele transmitiu lá muito tempo, porque estava fora das águas, estava em água internacional. O Stallone faz um filme chamado Fuga Mortal, que trata exatamente disso. Rota de fuga. É, rota de fuga. Que nos Estados Unidos é quase todos os presídios são navais. E os que não são navais são subterrâneos, sabia? É subterrâneo, doutor. Eles fazem uma cidade mais... Eu sou favorável à lei da China. Ah, é, o modelo chinês termina com os caras. É, o cara matou dois, três... É, é outro modelo. Não precisa nem fazer sofrer, dá uma injeçãozinha, entrega... Mas aí vem LGBT, vem BBB, PT, é pirilídeo. Tem tudo tipo. Tem a ver, tem ONG, organização daquilo, direitos humanos. Isso aí é um monte de siglas que não gostam desse modelo chinês. Que eu aprecio o modelo chinês, mas não adianta. Eu queria nascer em Xangai. Então agora eu vou falar uma coisa que as pessoas gostam. Em vez de ser Xigão, você é Xiquinho. Eu até... Xiquinho. É uma Xiquinho. É uma Xiquinho. Xiquinho que vai dar um programa. Ah, tu quer rir, Gustavo Turino? Então eu vou ler pra ti uma coisa. Xiquinho. Xiquinho. Gustavo, amo você. Você poderia parar de olhar o celular e ficar atento ao programa? Ah, estou ainda esperando o seu convite para tocar só pra mim. Soninha. Sabe o problema da Soninha? É isso o filme que eu vejo. Ali, no celular dele, é só mulher. Mulher, mulher, ele fica pescando. Mas ele tem alguma? Você sabe o que eu estou acompanhando? Não tem domínio de jogo, mas não pagou. Não tem desculpa, tu está sempre. Não, sabe o que eu estou acompanhando? Aqui é a votação no Senado. Tá, mas daqui tem gente... Mas vamos falar. Não, mas eu entro no assunto. Mas se eu entro nos assuntos, me xinco. Mas tu só entra, eu vou só ganhar os outros. Eu quero falar agora de uma coisa muito séria. Olha aqui, ó. Um X. Xiquinho. Já sabe que nós vamos fazer hora extra hoje, né? Hoje nós vamos fazer hora extra, né? Vai ter xixi. Sim, mas óbvio. Eu estou há três minutos pedindo pra vocês. Mas vocês que estão em casa, eu sei que muitos conhecem a clínica Dr. Elísio Marques da Silva. Para aqueles que não conhecem, eu quero que vocês confiram aí o Dr. Sorriso, que tem uma mensagem pra vocês. Olá, vocês sabiam que a clínica odontológica Dr. Elísio Marques da Silva é referência em implantes dentários há mais de 30 anos? Graças a investimentos em equipamentos de última geração, conseguimos melhorar muito a qualidade dos dentes confeccionados aqui na clínica. Com equipamentos CAD-CAM, que são robôs com inteligência artificial, os seus dentes ficam perfeitos naturais, possibilitando dar a vocês um sorriso bonito num curto espaço de tempo. O que vocês estão esperando? Basta ligar e marcar uma consulta. Um forte abraço do Dr. Sorriso. E não esqueça, nos siga nas redes sociais. Então, está dado o recado. Se você procura experiência, agilidade e dedicação, invista em você. Melhor investimento que tem. E tenha um sorriso que merece. Ligue para 3204-3204. Se você não for daqui, o prefixo é o 51 e o telefone é 3204-3204. Sempre lembrando, né, que para quem está no grande Porto Alegre ou outras regiões, você tem que, ó, fazer logo o agendamento do seu planejamento com a equipe do Dr. Sorriso. Vai ficar mais bonito o seu sorriso, sem dúvida alguma. Só uma correçãozinha. Peraí, não, agora eu tinha prometido para o Dr. Sorriso. Só uma correçãozinha. Eu e o Chicão, nós não lembramos. No filme é Rota de Fuga, o Guilherme corrigiu aqui. Com o Stallone e o Schwarzenegger. Eu quero falar aqui do senhor, o jornalista americano Glenn Greenwald, né, ele fez um acordo com a família de um caseiro, porque ele tem um sítio e o caseiro entrou na justiça e já faleceu o caseiro. Ele fez um acordo para pagar 20 mil e 600 reais em oito vezes. Eu acho que a situação financeira dele não deve ser tão boa assim, né. Isso é sacanagem que a pessoa precisa. 21 mil e 600 reais parcelados em oito vezes, né. Ele é de esquerda, todo mundo sabe, costuma denunciar ataques aos direitos dos trabalhadores. Justamente quem costuma denunciar é o primeiro que fere os direitos. O cidadão até já morreu, já faleceu e agora que ele fez o acerto. Esse é o jornalista. É, esse é o bem bomzinho. O Estado de São Paulo pode criar o dia do heavy metal. A morte do cantor André Matos no Angra comoveu muito os metaleiros, né, a pessoa que gosta de heavy metal, ele era um grande cantor de heavy metal, foi um dos criadores do grupo Angra, um grupo muito famoso, coisa e tal. Inclusive um dos guitarristas do Angra, o Kiko Loureiro, hoje está no Megadeth, que viria ao Brasil, não vem mais. O Dave Mustaine, infelizmente, anunciou que está com câncer na garganta. Mas a proposta é que São Paulo crie o dia do heavy metal. Tomara que isso aconteça, seria uma homenagem ao dia do nascimento, ou melhor, o dia da morte do André Matos, cantor do Angra. Tomara que funcione. Afinal de contas, São Paulo já tem a semana do axé? Magda, queria saber se os brasileiros podem deixar carros abandonados nas ruas sem correr ou ter riscos de multas severas e duras, já que os proprietários, segundo o Detran, devem ser responsáveis pelos seus carros ou motos, e não os donos de depósitos judiciais. Bernardo Frizon. Ainda sobre carros... Conheço uns cinco que estão abandonados no meio da rua, tem um que já nasceu até capinha ali na cidade do Forte. Pois é, mas você sabe que eu já peguei placas de carro, já mandei para pertencer. Eles têm dono, Gustavo Vitorino. Eles têm dono. É, eles têm dono. Esse que é o problema, eles não podem tirar os veículos daí, porque eles têm dono. Desde que esteja bem a testar, tem alguns já criaram até capinha. Não, tem uns que já estão pela... já parece um bicho cabeludo. Mas tem uma pergunta interessante para deixar no ar. Doutor Fábio Juliano, presidente do IPTC, deve estar nos ouvindo, pode nos ajudar nessa hora. Doutor Fábio, o telefone está à disposição. Que é o seguinte, se não paga o IPTU do carro, o IPVA do carro, eles guincham, não é isso? Esses carros certamente estão abandonados com o IPVA vencido. Sim. Pode guinchar. Pode guinchar? Pode. Essa é a pergunta. Já que nós estamos falando sobre carros, sobre carros abandonados, você sabia que pode recuperar um carro roubado pelo celular aqui em Porto Alegre? Isso você faz com o aplicativo Eu Faço Poa. Você pode fotografar a placa de um veículo suspeito e verificar a situação dele na hora. Quando ocorrer um alerta de carro roubado ou furtado, o sistema emite uma notificação e ele passa a ser acompanhado em tempo real. Nossa cidade já conta com o sistema de reconhecimento de placas em todos os pardais e lombadas eletrônicas. E é por isso que hoje, mais de 35% dos carros roubados retornam aos seus donos. Agora em Porto Alegre, Pardal não é mais só para multar. Baixe o aplicativo Eu Faço Poa e seja um detetive cidadão. Prefeitura de Porto Alegre, fazendo juntos uma cidade melhor. Veja mais detalhes no vídeo a partir de agora. Você já sabe que pode fazer muita coisa pelo celular. Mas sabia que pode até recuperar um carro roubado? É só baixar o aplicativo Eu Faço Poa. Porto Alegre é a cidade gaúcha com o maior número de roubo de veículos. Mas isso vai mudar com a sua ajuda. Com o aplicativo Eu Faço Poa, você pode fotografar a placa de um veículo suspeito e verificar a situação dele na hora. Quando ocorrer um alerta de carro roubado ou furtado, o sistema emite uma notificação para a Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Guarda Municipal, informando a placa, que passa a ser acompanhada em tempo real. Nossa cidade já conta com o sistema de reconhecimento de placas em todos os pardais e lombadas eletrônicas. São 850 mil veículos monitorados por dia. E é por isso que hoje, mais de 35% dos carros roubados retornam aos seus donos. Agora em Porto Alegre, Pardal não é mais só para multar. Ele ajuda a recuperar carros roubados. E você também pode ajudar. Baixe o aplicativo e seja um detetive cidadão. Prefeitura de Porto Alegre. Fazendo juntos uma cidade melhor. Roberta, a dona Lidzi escreveu um outro e-mail agradecendo muito a tua gentileza de ter explicado. É, amor, ela é muito educada. Vamos ao teu comentário. Só queria aproveitar o fim do que disse o Vitorino ali. Não sei se mudou, mas o que a gente percebeu é o seguinte. Como esses guinchos são terceirizados e eles já veem que o carro está abandonado e não trabalham com a hipótese de vir a receber, eles não fazem o serviço. Pode ser. Então tu fica chamando e chamando e chamando e liga de novo e liga de novo. Agora se o teu carro, se o seu carro, dona Mara, que é um carro que é de outras posses, vai ficar parado. Cinco minutos ali, vem um guincho e ele leva para lá. Não, eu não tenho mais carro de muitas posses. Eu estou precisando trocar meu carro. Descobri que o carro é da Magda, é um carro de grife. Ele leva em casa e lavado. É verdade. Recebe lavado. Não precisa nem buscar. Vamos ao comentário da Roberta. Magda, já que estamos falando de carro, existe o setor de cana-de-açúcar e álcool, que é um setor importantíssimo da nossa economia. Gera mais de dois milhões de empregos diretos e indiretos no nosso país. E nós somos grandes exportadores de cana-de-açúcar. Para os senhores terem uma ideia, essa última safra, a nossa produção foi recorde. Foi 621 milhões de toneladas, o que coloca o nosso país no maior exportador, na posição de maior exportador de cana-de-açúcar do mundo. E nós somos o segundo exportador de etanol com uma produção de 33 bilhões de litros. Entretanto, as nossas exportações caíram nos últimos três meses em razão de que a Índia tem aí uma produção de cana-de-açúcar bastante subsidiada e o mundo inteiro está produzindo muito açúcar. E nós temos, graças a Deus, uma tecnologia de que se há muita produção de açúcar no mundo, nós então conseguimos produzir etanol e assim vamos indo. Esse setor é importante nós ficarmos de olho porque nós temos ali uma política de biocombustível que o país pretende entrar mais fundo. Existe uma produção aí que nos próximos 10 anos nós vamos elevar a nossa produção em 33 bilhões de litros para 50 bilhões de litros, todos vinculados ao etanol. Então fica aí essas dicas para a gente ficar de olho. Quanto disso é direcionado para a pinga? Ah, para a pinga é muito pouco, Gustavo. Mas falando em pinga, o mercado hoje comemorou, Magda. Estava bêbado. Estava bêbado. Está todo mundo feliz porque há um otimismo internacional e a nossa Bolsa de Valores aqui no país avançou também, fechou em alta, quase chegamos aos 100 mil pontos, que seria o recorde. Ela fechou aos 99.404 pontos, quase 2% de alta. O nosso dólar ficou em queda, fechou em 13,85. Tudo isso por quê? Porque o presidente do Banco Europeu acredita claramente que, acredita claramente, é bom, mas é que ele trouxe prognósticos muito apropriados dizendo que os juros no mundo inteiro vão cair, inclusive aqui no nosso país. O relatório Fox ainda entende, o nosso relatório do Banco Central, que eles questionam em torno de 100 instituições bancárias semanalmente, eles estão entendendo que até o final do ano, os nossos juros, que hoje são 6,5%, a Selic chega a 5, 5,30%. Então, é bem interessante esses dados porque é uma economia que começa a se movimentar. Eu acredito que sim, Gustavo, justamente por esta questão que no mercado internacional baixando, nós aqui temos tudo para... e a reforma da Previdência que vai andar? Não, mas assim, os americanos estão preocupados com o excesso de dinheiro em circulação lá. Eles não gostaram do Trump. Os americanos estão preocupados porque eles nunca pensaram na vida que fosse retomar a economia de forma tão consistente e tão rápido. Então, assim, os americanos estão preocupados com um negócio que há décadas não sabiam o que era, que é a inflação. Inflação, chicão? É uma deflação daqui a pouco. O Trump botou dinheiro na mão de todo mundo. E todo mundo tem dinheiro lá. É que o Trump, na verdade... De uma hora para a outra começou a aparecer dinheiro lá, coisa e tal. Detroit, que era uma cidade morta... Quebrada. Quebrada, porque a indústria automobilística, eu estou a dissipar, está com quatro projetos de retomada de indústria automobilística. Mas a forma de comprar bens lá é muito fácil. É por isso que eu quero deixar claro que quem... Aqui é muito dinheiro. ...viu, Gustavo... Mas deixem alguma coisa clara, porque cada um está falando uma coisa... O que eu quero deixar bem claro é que foi justamente a afirmação do Banco Central Europeu dizendo que as taxas de juros na Europa, de todo o mercado da União Europeia, pretendem baixar. Quem é que perde com isso? Justamente quem o Vitorino e o Chicão estão bem colocando. Que os Estados Unidos e a China não vão gostar e não estão gostando nem um pouco dessa afirmação. Mas fez com que todas as bolsas mais importantes do mundo inteiro, e a nossa também, fechassem alta. O nosso telespectador, que sempre nos auxilia, diz o seguinte... O carro estacionado, mesmo com o IPVA atrasado, não pode ser linchado. Só se estiver rodando. E uma colaboração com a Roberta. O etanol não é só extraído da cana-de-açúcar. Também da beterraba, do milho, sorgo e outras leguminosas. É verdade. Obrigada pela informação. Uma contribuição também é cultura e atualidades aqui. A dona Ana Feijó diz que o jornalista Ney Fonseca nos informa, que é para informar o Chicão, que o navio de prisão... Opa, conseguiu. Navio prisão Preciganga, durante a Revolução dos Farrapos, já fazia isso de... Ah, legal. ...preender os presidiários. Falando em colaboração aqui no Facebook, boa noite, dona Carla. As taxas já estão reduzidas. Minha esposa acaba de chegar do CFC e marcou a prova prática. E o valor já foi reduzido. Oba, boa notícia. Também no Facebook, a Rosemary Mota da Silva. Adorei a opção do Chicão. Sobre o navio presídio, é perfeito. Assim como ela, pensa também a Ângela Silva. Chicão super top. Adorei o comentário sobre navios presídios. Já a Cristina Pereira, o Hospital São Pedro, atrás da PUC, está abandonado e se deteriorando. Não seria um bom lugar para transformar em presídio ou colocar os presos que estão nas viaturas em alguma ala a ser restaurada. E um abraço especial para a Zoila Brum. Muito bem. Um abraço para a doutora Camila, que está nos assistindo com o seu esposo também. Então, eu quero mandar um abraço. Calma aí. Eu fico puxado os abraços, vamos para os abraços. Gostou do meu papel? Esse teu papel é sim. Não, mas é que é assim, eu encontrei hoje a Ludmilla, que é meteorologista. E a Ludmilla tinha uma passagem comigo. Isso é um saquinho de pipoca, né? Não sei, franzinha da loja. Não, é de bijuteria, ó. Mas é que para quem tem filha pequena é de pipoca. Tá, então vamos lá. Mas presta atenção, é o meu recado. Eu escutei você, vocês me escutem. E aí encontrei a Ludmilla, que disse, olha, lembra uma vez quando tu fazia previsão do tempo no computador, não sei o que, tempo, né, que tu dissesse que ia chover e uma meteorologista, era ela. Olha quantos anos faz isso. E ela encontrou comigo e ela disse, eu posso te pedir um favor? Manda um beijo para minha mãe, Geni Poshman, ou Poshman. Ela tem um estabelecimento que trabalha com beleza aqui na Protássio Alves e é telespectadora de área do nosso programa. Então, dona Geni, beijos, obrigada pela sua companhia de área. Posso mandar o meu? Pode. Então, primeiro, o seu Leonel Nadalom, lá de Santo Anjo. Que audiência qualificada. Fico muito feliz quando o interior repercute com a gente. E mandar um abraço ao presidente da Federação Gaúcha de Futebol, doutor Luciano Oxman, que me recebeu hoje à tarde. Femos uma reunião muito proveitosa. Que eu não sei se o maior mérito dele é ser um brilhante advogado, presidente da Federação ou filho de Zé L. Oxman. Não decidi qual deles é a maior virtude. Nossa, querido do Zé Linho Oxman. Chico, comprou fone ou tua manchete? A manchete é o seguinte, é uma manchete vintage. Então, vamos lá. Sabe, em 74, uma grife paulista, auxiliada por um amigo meu, que é teu amigo também, que pra mim foi o cara mais fashion do Rio Grande do Sul, Chico Gonçalves. É verdade. Hoje mora no Rio de Janeiro. Era um cara que sabe tudo de moda. É só pra fazer... É do X e C, da época que tinha a confecção, X e C, e o Chico Gonçalves e do César Vaz. Ele que fez meu vestido de casamento. Oh, que legal. Pois é, a bancada tem ligações com o Chico. Pois é. E naquela época, dona Magda, foi lançada uma grife chamada Richards, porque era uma época que não tinha importação de marcas aqui. E a Richards, que tem uma força muito grande no centro do país e aqui no Rio Grande do Sul, não muita. Chegou em Porto Alegre. E eu era modelo na época. Eu, o Jaime Renato, o Lica, o Sergião. E a gente desfilou pela Richards. E a Richards fez uma série especial pra todos os manequins que foram modelos, uma vez dela, de mil relógios. E mandaram pra mim um relógio Richards, que eu comprei, que eu acho muito legal, porque o quanto é difícil ser grife. Eu sei porque eu sou grife. Eu tenho camisa com o meu nome, eu tive carro com o meu nome, sabe? Eu tive cartão de pedra com o meu nome, sabe? E pedra não, de mármore. De mármore, sabe? Inclusive, o doutor Otávio Cadre recebia, quando eu cheguei aqui na Pampa, ele disse, pô, não botou no livro, me esqueci. Eu tinha bermuda, com o meu nome. Com o meu nome seria, era, tô fã de esportes Willis, porque eu era surfista. E como é difícil tu manter a grife. Porque a grife é uma coisa, porque tu enfrenta as outras grifes internacionais, tem um poder financeiro muito grande. Então, quando tem uma grife brasileira, que nem Richards, que nem Carlos Almeida, que faz termos, Ricardo Almeida era o cara dos ternos do presidente. É, mas é um dos ternos melhores, o Brasil. O Brasil, sem dúvida. Estilo é de energia do Zenga. Sem dúvida. Tu viu aquilo que eu postei esses dias? Diz isso pro gerente do meu banco. É verdade. O bom das pessoas é ter boletos e ser boleto, porque boleto é o único que com certeza vence. Vence, é verdade. Vamos seguir no boleto. Ah, vence. Sim. A loira. A loira. E tu sabe, senhora Magda, para encerrar, isso agora o Vitorino conhece, um dos grandes problemas da Kia, no início da Hyundai, é que eles não eram grife. E hoje a Kia, depois de um esforço muito grande, ela se tornou uma grife. Hoje um carro que é grife. São lindos os carros. De tanto patrocinar torneio de tênis e personalidade pelo mundo. E eu, quando crescer, quero ter dinheiro para comprar uma Kia. O Vitorino tem. Uma Kia. Gustavo Vitorino, eu tomo manchete. Eu nem lembro qual é uma manchete. Eu não lembro, mas foi que eu sei que eu anotei. Espera aí. Vamos lá, qual é a minha manchete. É uma manchete legal. Ah, sim. O Bolsonaro falou que ia economizar. Conselhos federais. Não, conselhos federais. O Bolsonaro queria economizar. Aí descobriu que o Lula, quando assumiu e depois a turminha que veio depois, criou uma porção de cabide de emprego, uns tal de conselhos federais, não sei o que, de apoio disso, de apoio daquilo. Criaram um monte desses negócios para empregar os amigos. O Bolsonaro disse, olha, não tem utilidade nenhuma, não rende nada, não funciona nada, não espirra nada, coisa assim. É um negócio que não tem utilidade nenhuma, não tem utilidade nenhuma. Pô, e a gente gasta uma grana com isso. Vou extinguir esses conselhos. Aí, sabe o que aconteceu? O glorioso STF, mais uma vez, que o STF é uma na ferradura e outra na ferradura, porque no Pregas não dão nenhuma. Proibiu de extinguir os conselhos cabidores de emprego. Disse que foi criado por lei, então tem que ser extinto por lei. E aí vai ser uma lei que tem que passar pelo Congresso, coitado, bom, como a grande maioria de quem está pendurado nesse negócio. Está no Congresso. É parede de deputado, é parede de senador, é parede de sargentes, não vai conseguir extinguir nunca. Ou seja, é uma demonstração de como se gasta dinheiro público de nada com coisa nenhuma. A gente lembra das embaixadas todas que estão sendo fechadas pelo mundo afora? Aqueles sete, oito países, eu nunca ouviu falar na vida. Ninguém ouviu falar. Nunca ouviu falar, nem sabia que existia. Uma decisão bem importante de hoje, que é do STJ, a sexta turma decidiu por unanimidade que os réus do caso Kiss vão à júri popular. Então a decisão foi essa, eles enquadraram como dólar eventual que correram o risco de causar as 242 mortes que aconteceram, mas afastou as qualificatórias do caso que poderiam ampliar o tempo de pena em caso de condenação. Ainda cabe recurso da decisão, mas provavelmente será mantida, né? Tem como mudar essa decisão? Não, só que a gente quer dizer que não vai transitar em verdade, porque vai haver o recurso ao STF, então teremos mais uma instância, mas a notícia é esclarecedora. Agora, Magda, já que a gente está falando de direito e também de dinheiro público, a Odebrecht pediu a recuperação judicial e foi aceita, nessa terça-feira foi aceita a sua recuperação judicial. E com isso é o maior processo de recuperação judicial do nosso país. Tirando a parte jurídica, tirando toda a questão do que representou a Odebrecht nesse país e toda a questão dela com a Lava Jato, a Odebrecht perdeu quase 230 mil funcionários depois da Lava Jato, quer dizer, são postos de trabalho que foram ali perdidos, muitos funcionários que até hoje trabalham no Odebrecht trabalham com uma certa vergonha da empresa, né? Então, quer dizer, existe aí um legado que a empresa deixou, né? Mas, sobretudo, chama muito a atenção o prejuízo do nosso dinheiro, do dinheiro público. Por quê? Porque o BNDES tem de haver com a Odebrecht 10 bilhões de reais, o Banco do Brasil 7 bilhões, quase 8 bilhões e a Caixa Federal 5 bilhões. Então, nessa soma, são quase 24 bilhões que estão ali para serem, enfim, pagos por uma empresa que roubou, roubou muito, mas, sobretudo, tirou do Brasil essa posição onde nós éramos um dos que mais empregávamos no mundo, né? E a própria construção civil emprega muito, é um setor muito importante para todos nós e a cadeia produtiva que foi dilacerada graças a essa brincadeira de alguns dentro da Odebrecht foi lastimada. Pô, brincadeira? Doutora Magda, eu quero, sem discordar de nenhuma palavra do que disse a doutora Roberta, a ditar, primeiro, saudando que tenha sido dada a recuperação judicial, porque se perdeu 240, ainda tem 255 mil empregos que se quebrassem a empresa, nós não teríamos onde colocar esses também. Segundo, a recuperação judicial hoje é um instrumento moderno, foi copiado do direito estrangeiro, não foi criatura nossa, que é a forma de, antes de quebrar a empresa, que aí é a falência, é o desemprego e tu não vai receber nada, é tentar viabilizar uma empresa que foi desmontada pela corrupção, porque a atividade que ela tinha, os contratos que ela tinha e que se ela vier a trabalhar com seriedade, ela vai recuperar, porque nós esperamos que a nossa economia recupere, ela tem o expertise, é muito difícil, eu não consigo fundar o Modebrecht e sair fazendo obras pelo país. Eles têm o expertise, então é importante que se recupere essa empresa, lógico, os padrões de seriedade, pagando a liniência, porque também eles fizeram acordo, eles fizeram acordo de pagar o governo do estado pelo que foi roubado do erário público, então eu vejo com muito bons olhos que essa recuperação judicial seja levantada um dia com o seu pagamento. Por ordem, o Gustavo, alguma coisa nova? Não, é que eu quero mandar um grande abraço aqui, porque esse é um momento solene. Não, não, é um abraço especialíssimo. A vovó Cacilda Leite, completando 100 anos e assistindo o nosso programa. Feliz aniversário! Um século de história, vovó Cacilda, muito obrigado pela sua participação, um abraço à senhora, aos filhos, aos netos, enfim, 100 anos. Mário, tu ia falar de bem dessa? Eu ia falar a respeito de uma coisa que eu acho importante. do BNDES, mas antes eu quero citar um dos grandes autores, chamado Baruc Spinoza, já citei ele algumas vezes, que criou, num dos seus conceitos, que é a essência do homem à vontade. E aí, pulando, e eu sempre digo, falo do benetismo, que é a cópia, ou uma imitação, ou coisa parecida, porque todos os filósofos, eles leem os filósofos anteriores e vão compilando e vão criando coisas em cima de conceitos já emitidos e criam seus próprios conceitos através disso. Charles Chaplin, de quem eu falei ontem à noite, criou um outro na sequência da vontade, que a vida não precisa ter sentido, a vida precisa ter desejo. A vida não precisa ter sentido, a vida precisa ter desejo. Esse é um dos meus motivos de admirar o presidente Bolsonaro, porque ele tem desejo e ele tem vontade. Tanto é que eu fiz hoje um pequeno levantamento, sabe quanto o BNDES emprestou só para Angola uma vez? Um bilhão de dólares. Um bilhão de dólares. E quando saiu o Joaquim Levy, eu achei que fosse dar um aceleu, mas não, a coisa ficou calma e tal. Não que o Joaquim Levy não seja um extraordinário profissional na área de economia, não estou falando nada disso. Eu estou falando que com a saída dele poderia ocasionar uma debacle, mas a coisa continua absolutamente normal. Então, parabéns ao Bolsonaro. Você pode não concordar com o Bolsonaro. Eu não concordo em muitas coisas que ele disse. Na verdade, é isso. Agora, eu concordo em uma coisa que ele tem vontade, que ele tem desejo. E só as pessoas que têm vontade e têm desejo crescem na vida. É por isso que o Bolsonaro chegou à presidência do Brasil. E através do porta-voz dele, ele disse que vai cobrar do próximo presidente que abra a caixa preta do BNDES. O que eu acho só importante colocar infraestrutura e saneamento básico. Doutora Magda, quanto ao Odebrecht, não tem mimimi, não tem relência, não tem jurídico. A Odebrecht tinha que ser fechada, que não é Odebrecht, é cartel de Medellín, ser fechada. Os seus diretores, gerentes, tudo cadeia no mínimo 10 anos. Prisão perfeita. Exatamente, e vender tudo o patrimônio que tem o Odebrecht, vender tudo que o Marcelo tem, e não ficar numa cobertura, numa prisão domiciliar. Isso é uma vergonha para o Brasil, ainda tem um lance jurídico no Odebrecht. O Odebrecht é uma questão de moral. O Odebrecht destruiu a nossa moral. Foi internacional. Você que fala tanto em coisas internacionais, de investimento, a Odebrecht fez igual o cartel de Medellín, o cartel de Cali para a Colômbia. Esses caras não têm moleza, não têm lei para eles. Chicão, eu só quero complementar o que você está trazendo a nós, que é muito importante, mas chamar a atenção no seguinte, que governos passados deram muito dinheiro público, ou seja, nosso, para aquelas chamadas campeãs, campeãs nacionais, que era a Oi, aquele grupo X do Ike Batista, quer dizer, é um dinheiro que cadê o dinheiro de volta? Então é disso que também nós temos que trazer a público, e daí que vem, Marni, por que não criou tanta celeuma no mercado? O Joaquim Levin, ninguém está muito interessado num grande técnico. A gente quer gente que faça um encadeamento dentro de vários setores da economia, então o BNDES andando de braços dados com o Ministério da Economia, de braços dados com o Banco Central, para fazer esse país criar um ambiente de negócios favorável para investimentos e criação de empregos. E a confiança, a anticorrupção, é o fundamental. Para isso não dá para pagar... Vamos concluir. Pode falar, mas não, 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 você tem outro com a Carla. Ah, então deixa eu só dizer uma coisa aqui, senão vão me matar. Já um telespectador mandou por açõezinhos para nós, dizendo que a gente era maravilhosa e não sei o quê, mas a Ana hoje ganhou, é campeã de bilheteria. Já me reclamaram, a Ana está linda, está de visual bonito, o cabelo está maravilhoso, ela é inteligente, então aí todos são muitos, muito mais do que para nós três. Nós ganhamos um só. No meu Instagram tem quem fez o make, no meu Instagram tem quem fez o make. É que essa troca da presidência do BNDES trouxe a discussão de algumas coisas, porque às vezes se cria algumas místicas e a frase que a Carla repetiu é que mais se ouve na coisa, abrir a caixa preta do BNDES. E o que se ouviu dos especialistas agora, Carla, é que primeiro todos os dados do BNDES são públicos. Então vamos lá e aí tu contradita. Que todos os dados do BNDES, o valor que foi emprestado para a Venezuela, o valor que foi emprestado para a Angola, qualquer coisa está na transparência do próprio banco, pode ser acessado por qualquer um. Então o que seria, a doutora Roberta vai explicar para nós, o que seria essa caixa preta a ser aberta, já que os especialistas que eu tive a oportunidade de ouvir nos canais especialistas, disso ninguém consegue dizer o que seria essa caixa preta. Se tu lembras bem, Rússia, eu trouxe aqui, se não me engano, no início de janeiro, logo em seguida que o governo Bolsonaro entrou, ele pediu isso, foi um pedido e o Levi seguiu justamente, porque ele não era o favorito do Bolsonaro, que se divulgasse o que estava ali no site, desde o governo Temer, do BNDES, daquilo que tinha simplesmente sido aportado. Os detalhes do porquê, do quanto, de como é que vai entrar esse dinheiro de volta, nada disso está sendo divulgado. Caso contrário, nós todos poderíamos chegar ao ponto de dizer, em Angola foi feita a obra tal, com o objetivo tal, o Brasil teve interesse por esse e esse motivo, por uma razão muito simples. Nós temos muitas dificuldades, 13 milhões de desempregados, nós não temos dinheiro para nós, e se estamos empresando para Angola, para Venezuela, a troco do quê? Então, isso não foi apresentado, e é isso que o governo Bolsonaro faz muito bem em querer, e todos nós que temos o mínimo de respeito ao dinheiro, que dinheiro precisa ter respeito, a gente precisa ter esses dados, sim, e tomara que esse novo presidente trabalhe a esse favor. Deixa eu só dar mais um dado em relação a isso. Essa história começou quando estourou a OLX do Eike Batista. O Eike Batista foi chamado em juízo, e o juiz falou para ele, escuta, seu Eike, o senhor aqui tem um empréstimo, o senhor tomou 11 bilhões, se era 11, 200 e pouco, do BNDES, o senhor está sendo acusado de falta, ele disse, não, doutor, eu não peguei 11, 200, na minha empresa entrou 7 bilhões. Ah, eu me lembro. Aí ele pegou um papel, os advogados pegavam, aqui, contabilidade da minha empresa, declaração, transferências bancárias, os créditos lançados, 7 bilhões. Ali que se bateu na ponta do iceberg, o dinheiro que sai do BNDES, não é o mesmo que entra na outra ponta. Ele fica no caminho. Mas isso é em quase todos os estabelecimentos. É isso que o governo quer saber. É, é isso aí, exatamente isso que eles querem saber. Olha aqui, ó, Chicão, até concordo com o Chicão, mas não vai rolar nunca, é sobre teus presídios, tá? Mas vamos um pouquinho mais, temos unidades da Brigada em todos os cantos do Rio Grande do Sul e também na capital. Então, por que não usar as celas dos batalhões ou então alojamentos na Academia da Brigada, na Zona Leste, por favor? Por exemplo, perdão. Até nas academias da Polícia Civil também. O que é que vocês acham? Mudando completamente de assunto, eu quero mandar um abraço especial hoje para a Rafaela Fontanella, que é minha professora de Pilates. alguns já sabem que eu sofro com alguns problemas no quadril e fiz balé, fiz yoga e etc. Mas tive que voltar ao Pilates porque o Pilates fortalece o abdômen. Eu acho que não existe nenhum outro exercício que fortaleça tanto o abdômen como o Pilates. Então, meu beijo especial para a Rafa Fontanella, que está cuidando muito bem da minha sofrência. Ah, que bom. Essa coisa do abdômen já me agradou. Estou precisando. Eu preciso comprar um novo, na verdade. Para o Vitorino, tem solução? Não. Aquilo não é mais abdômen. Tem, tem. Mas ele vai ter que ir duas vezes por dia. Por dia? Por dia. Para que eu venha. É, exatamente. E acabou a minha pizza? Acabou. Não acabou nada? Não, tem que acabar. Uma vez por mês. Uma vez por mês. Uma vez por mês. Pizza uma vez por mês? Ah, é o fim. Um domingo. Não, isso que nós estamos falando só da pizza. Não, tem um controle. Não, pizza com cerveja. Nem tem cerveja. Não pode beber. Cerveja não pode beber. Nada? Nada. Nada, só água, sem gato. É mentira. Dá para beber. O rapaziada do Ponce Pilatos aí, eu vou continuar com o dia. Ponce Pilatos é muito bom. Marne Barcelos, os aniversariantes, alguma notícia? Eu não sei, fique à vontade. Eu tenho uma notícia de um livro que vai ser lançado, um livro chamado No Armário do Vaticano. Imagine só, do jornalista francês, Fédéric Martel. Ele fez uma pesquisa de quatro anos no Vaticano e descobriu coisas, cobras e lagartos, jacarés, leopardos. Os clérigos e da vida sexual, da homofobia existente dentro do próprio Vaticano. E o Papa Francisco está tirando os poucos cabelos que ainda lhe restam, em função desse livro, que já está em primeiro lugar em Nova York. Tá, mas não podia ser diferente. O New York Times publicou uma série de reportagens em cima deste livro, da pesquisa, um trabalho de pesquisa, escreveu um livro que tenha dados, que tenha dados tão fortes e tão poderosos como esse, claro que precisa de subsídios, documentos e tal, e esse jornalista ali cerçou a sua escrita justamente nesses fundamentos. Então, a Igreja Católica, que atravessa uma crise muito grande no mundo inteiro, eu sou católico, ou fui católico, porque não tenho ido muito tempo na Igreja, fui católico, mas tenho a alma ainda na Igreja Católica Apostólica Romana, que a gente é o que, quando você é criado, você fica com a religião dos seus pais, e aí você vai, através do tempo, acreditando naquilo, nas coisas que lhes são ditas. E hoje, depois de adulto, depois de idoso já, a gente vê que as coisas não são como a gente ouvia naquela época. E eu tenho muitas dúvidas a respeito de muitas coisas, principalmente as ilusões as plenárias, tudo o que aconteceu durante a Igreja. Não digo que os fundamentos da Igreja, a proposta da Igreja, aquilo que foi dito, que é dito na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, não seja extraordinário. Só que as pessoas não seguem. Elas usam aquilo para se locupletar, transformando uma Igreja em uma verdadeira plutocracia, quer dizer, o amor pelo dinheiro e o poder do dinheiro. Você viu que o Papa Francisco sugeriu que em regiões como a Amazônia comece a se pensar na possibilidade de padres que tenham algum casamento, enfim, que o Estado Civil seja casado? E trabalhar lá? E atuar como padre. As vocações da Igreja Católica, eu fui seminarista. Hoje eles são diácomos. Diáconos. Se tu fosse seminarista, eu fui seminarista e adorava a Igreja, mas vi que eu não tinha vocação para ser padre. Não tinha vocação? Nenhuma. Nenhuma vocação para ser padre. Nenhuma. Era a mesma coisa que deveria ser freira. Não, não tem condições. Menor condição. Não sei qual seria o pior. Mas eu reconheci a minha incapacidade clerical. Não gostava. Minha incapacidade. Então, realmente, acho fantástico. Todas as igrejas. Por exemplo, o que é o Budismo? O Budismo não é uma igreja, não é um aceito. O Budismo é uma filosofia É uma filosofia maravilhosa, por sinal. Tenho lido muito a respeito do Budismo. É legal. E me sinto absolutamente bem em ler Siddhartha Gautama, esse gênio que pregou muito antes de Cristo existir todos os princípios da paz, da serenidade, da paciência, do afeto, da troca de desejos e de abraços. É conhecer as religiões e entender as religiões, respeitar as religiões. Isso se chama teosofia. É o estudo das religiões. E aí, daqui a pouco, escolher se quero ou não quero seguir uma religião. Eu estive na paróquia que fica atrás ali do Bourbon e encontrei domingo. Na Guilherme Alves, né? Exatamente. Na Guilherme Alves. Não, não é na Guilherme Alves, é do Bourbon Country. Ah, então tá. E aí, atrás tem uma paróquia. Minha tia, infelizmente, faleceu há um ano. Foi a missa de um ano dela e ela ajudou a construir a paróquia. E na missa, depois da missa, mais vários telespectadores vieram falar comigo. Carlinha, manda um beijo para a bancada. Nós somos assíduos telespectadores. Adoramos o programa. Isso e aquilo. Então, fica aí o meu registro, o meu abraço para todos aqueles que eu encontrei nesse domingo. E os nossos abraços e agradecimentos também pela parte que nos toca. Falando em religião, o oportunismo não tem limite, né? Verdade. Você sabe qual é a última religião criada no Brasil? Qual? Igreja Evangélica da Esquerda. Ai, que maravilha. A festa de inauguração foi com a presença da dona Glaise Hoffman em Curitiba, com discurso e tudo. Que estranho. Eu prefiro não comentar. Eu prefiro não comentar. A gente também tem a igreja do Corinthians, né? O Corinthians virou uma... E o Maradona. Também. E o Maradona. Eu vi. Eu vi. A igreja, a igreja não sei o que do Corinthians. E o Maradona não é uma religião, o Maradona? Não, mas a Argentina é só um maluco mesmo. A Argentina, quem gosta deles, é tudo maluco. Mas assim, o que... Vitorino, eu acredito na recuperação do futebol da Argentina agora, viu? Na Copa América. Com o quê? Eles vão jogar com o quê? Com o Tonga? Não sei. Mas eu acredito na Argentina. Vão jogar com o quê? Não, não. Não tem recuperação. Mário Bacelos tem que fazer aniversário hoje. Vamos. O primeiro aniversariante político francês, ex-primeiro-ministro, Eduardo Aladier, um primeiro-ministro do pós-guerra, evidentemente. Depois, o Sam Kahn. Sam Kahn, um grande compositor americano, fez muitas trilhas sonoras de filmes e ganhou apenas quatro Oscars. Só quatro. Só quatro, para que vocês saibam o que foi. Richard Boone, ator americano, que leva o nome do grande herói, do grande herói do West americano, Richard Boone. Outro aniversariante, Fernando Henrique Cardoso, que é o presidente favorito do senhor Vitorino. Fernando Henrique Cardoso, político brasileiro, completando hoje com 88 anos de idade. Sociólogo, escreveu... Ele está bem com 88, hein? Sim, 88. Diversos livros, diversos livros. É uma figura importante na mudança econômica brasileira e sem discutir. O Sérgio Ricardo, compositor, aquele da Violada, né? 87 anos de idade. Paul McCartney. Todo mundo vai querer falar a respeito do Paul McCartney. Amo Paul McCartney. Completando 77 anos de idade com o McCartney, em plena atividade, faturando horrores, multimilionários, e um gênio, né? E olha aqui, estádios lotados, ele pode vir todo ano para o Brasil, ele pode ir todo ano que as pessoas... Três horas de show sem tomar uma gota d'água e sem passar uma toalha no rosto. E a minha querida Celí Campello, que morreu tão jovem. A Celí Campello morreu tão jovem, teve um câncer de mama, faleceu no ano de mil... 2003, né? 2003. César Maia, meu querido amigo, vereador do Rio de Janeiro, três ex-prefeito do Rio de Janeiro. Houve uma época que conversávamos todos os dias... Está solta, hein? Eu não sei, se o senhor tem alguma coisa... Se ele é advogado, se ele é juízo. Ele fez uma pergunta, vamos responder. Ele tem umas encrenquinhas lá com o IPTU, ele e o Rodriguinho, o coisital, né? Ele tem umas encrenquinhas lá. Eu sei que o senhor é amigo do Belo. Pá, agora também. Que Belo? É do Guarda Belo. Nem do Belo, nem do Feio. O Zé Colmeia, tu não é amigo do Guarda Belo? Não. Tu não é Zé Colmeia? Outro aniversário de hoje, com 74 anos hoje, é a Maria Bethânia, a minha irmã do Caetano Veloso. Quantos anos? Os 74 anos. O que o senhor falou, agora, segou. O que continua cantando como se 20 estivesse. Maravilhoso. A Maria Britânia, que está a cara do Caetano Veloso. Sério, daqui a pouco eu não sei mais quem é quem. Esse o Chicão Tofoni vai falar. Chicão, Fábio Capello. Fábio Capello, para mim, um dos maiores técnicos do mundo. Foi técnico do Real Madrid, técnico da Itália, da seleção do Rússio. Foi jogador do Milan. Ele foi campeão do mundo pelo Milan. Foi campeão do mundo pelo Milan. E é um técnico que é uma das grandes sabedorias do futebol mundial. Sabe o campeão? Ok. Vamos falar da Isabela Rossellini. Isabela Rossellini, filha de Roberto Rossellini e Ingrid Bergman. Roberto Rossellini, diretor, fez Paisá, fez Roma, Cidade Aberta, e fez Alemanha, ano zero. Para mim, são os três documentários mais importantes do pós-guerra. No primeiro documentário, Roma, Cidade Aberta, ele coloca soldados alemães presos como participantes do filme. Eles estavam presos em Roma. Ele aproveita só com a câmera, com o roteiro que ele fazia na hora, e foi fazendo o filme com uma atriz que era namorada dele à época, chamada Ana Maniani. Ana Maniani. O que acontece? A Ingrid Bergman se apaixona pelos filmes e um dia escreve uma carta para ele. Rossellini, gostaria de conhecer você. e ele recebeu aquela carta, mas, pô, mas ela quer me conhecer e tal, né? Você rola todo dia com ele. É, ele era alto, tipo de autofânico. Todo dia com telegrama. Médio, 90 de altura, essas coisas todas. O governo Rossellini. E a Ingrid Bergman vai conhecê-lo, e os dois, ela era casada com o doutor Stromdom, que era um médico sueco, e ela tinha uma filha chamada Pia, o nome da filha. Quando se conhece, se apaixonam instantaneamente, ele convida ela para viver na Itália, que fazem o primeiro filme chamado Stromboli, que foi um estrondo, um fracasso, é de bilheteria. Depois fizeram outros filmes, e eu não esqueço nunca de uma frase do Roberto Rossellini, o pai da Isabela Rossellini, que é lindíssima, é lindíssima, que diz o seguinte, nunca case com uma atriz, porque ela pode ser uma atriz também na cama. Que forte! Mas todo mundo quer uma atriz na cama. Parou? Tempendo o papel que ela vai desempenhar. Eu acho que são senhores, mulher e atriz. É, o bolso, o senhor tem o outro. Ah! Ah! Que saco! Falou o mais verdadeiro. É. Carlos, Carlos Randall. Ninguém vai lembrar de quem foi esse cidadão. Esse é todo músico e tal, e é sobrinho do Lindomar Castilho. Ah, verdade. Lembra do assassinato da irmã da jornalista da Globo, naquela época? Sim, sim. Em 1980, já 38 anos atrás, 39 anos atrás. O Carlos Randall foi morar em São Paulo e pediu abrigo na casa do tio. Tio, vou morar aí e tal. Aí o Lindomar ia viajar, ele se apaixona, papapá. Aí o Lindomar bebia muito, enlouqueceu, foi lá, eles estavam fazendo um show, os dois juntos e tal. Ele foi lá e matou, e deu três tiros, e deu três tiros no Carlos Randall, que conseguiu sobreviver. E para finalizar, ah, não, essa aqui você conhece bem, Bárbara Brócolis de aniversário, hoje completando 59 anos. É, o Bárbara Brócolis, ela é a herdeira dos direitos... Da franquia. Da franquia de James Bond, que vai ter uma surpresa, vai ter um James Bond negro, sabia? É, é verdade. E finalmente... A Bárbara Brócolis é boa, é boa na salada. É, é boa na salada. E finalmente, o Lúcio Mauro Filho, filho do grande amigo, Lúcio Mauro, esse grande humorista. A Fernandinha Souza, também, é aniversário hoje, estava na novela nas nove, e são esses os aniversariantes de hoje. Olha, temos um agradecimento e um convite aqui, que chegou pelo... pelo e-mail. Boa noite, Magda e bancada incrível. Venho por meio destas, somente agradecer a todos pelo excelente programa e por nos manter sempre informados de uma forma suave. Convido a todos a virem comer um churrasco aqui em Canoas, onde eu tenho um espetão. Amo vocês, Rodrigo Keller de Canoas. Que dia, que horas, como é que é o negócio? Olha, seu Rodrigo, não sei se ele vai estar escutando nessa hora o programa, hoje eu repito amanhã. Tá, se o seu Rodrigo sai informando, se é que nós estamos dentro lá. O seu Rodrigo, mas olha, o senhor, mas ele não disse que era de grátis. Ele convida vir em comer um churrasco. Agora convida a banca. É, eu acho, quem convida, financia. Mas vai saber quem é o cara, né? Olha, o último que ele convidou se arrependeu. Até acho que se ajoelhou, tem que rezar, né, dona Maia? Olha, isso aí é um ditado da noite, viu, dona Maia? Tô de frases curtas. É um ditado da noite, isso aí. Foi o que disse o Bill Clinton pra estagiária. Exatamente. Mas olha aí, mas que é isso, dona Maia? Hã? É, agora o programa virou pornográfico. Chamou de curto? Chamou de curto o presidente? Não, o Russo disse a frase. Frases curtas. Ajoelhou, tem que rezar. Nas frases curtas. E eu disse, foi que o político Clinton falou pra estagiária. Tem que rezar. Eu beijo nele. É. O que mais bobagem tu quer dizer, Vitorino? Não, não, por hoje eu encerrei o expediente. Vou passar pro Chicão. Não, tu é só bobagem, o cara do Vitorino, viu? Ele encarnou o Deus da besteira. Não, mas tu viu, né, ele tá pedindo pinico pra te ver. Chicão não fala mais dos velozes? Não, eu sou que nem Cristiano Ronaldo, meu novo estilo disse pra Marjana. bonito. Incisivo e vertical. Só faço gol. Marjana, Marjana. Não falo muito, mas quando fala é toque das galáxias. Acabou, é terra arrasada. Exatamente. Depois que ele fala é terra arrasada. Falou-se muito na seleção, não falou-se da dupla Grenal, a quem eu não esqueço. Então, vale, por favor. primeiro que eles estão sob ataque dos estrangeiros da dupla Grenal, porque estamos entrando no período de férias dos jogadores, mas onde abre a janela do exterior. E o Grêmio e o Internacional estão para perder o Grêmio, as propostas ainda não são oficiais, mas o Grêmio é a perda do Everton, que é seu jogador de seleção e seu grande diferencial, que dificilmente resiste. E agora também estão chegando também o ataque ao Internacional, falou-se muito hoje numa proposta pelo Edenilson, que é o sustentáculo, na minha visão, de toda essa mudança, toda essa concepção esportiva do Internacional que se reagrupou através de um meio de campo muito forte de marcação com retomada e chegada na frente. Então, este Edenilson começou a ser cobiçado por clubes estrangeiros. A diretoria desmentiu, prometeu um aumento para ele para fazer com que ele mude de ideia, exatamente porque a proposta, fizeram uma proposta sem escrúpulos, dona Mara, uma proposta baixa para o Internacional e alta para o jogador para que o jogador faça o serviço sujo, fica pressionando, fica, é, fizeram com o Gróia, exatamente. Não quer dar nada para o clube e enche a cabeça do jogador que passa no fim de noite. O jogador não tem que passar adiante. E o Internacional está batendo o pé, já prometeu um aumento para o jogador, mas eu julgo esse jogador, Ana, para mim, volta a dizer, ele é o sustentáculo de todo o esquema do Internacional, é o jogador da dupla função, o que desarma, atrasa e chega na frente, né, e por isso está sendo cobiçado pelo estrangeiro. Vale muito o passe dele? Ele não, por não ter passagem por seleção brasileira, não é aquele jogador que tu vende e arruma a tua economia, né, mas o que eu digo é a perda do jogador que é muito difícil de se instituir. Exatamente, para a dinâmica do clube. Ah, certo. E ele já tem 29 anos também, né, então, tem um de valorização, fica um pouco comprometido. Porque, por incrível que pareça, é muita idade, né, para... É, para a Europa, para outros países, porque eles pensam assim, eles compram um jogador e depois pensam em vender no mínimo pelo mesmo tempo. Mas, falando em idade, eu não tenho mais chance em lugar nenhum, né? Não, o senhor tem muita chance. Quem premia a sabedoria? O mundo mudou, senhor Doutor Magra. Acho que o senhor seria um grande zagueiro para o Asilo Pátio Cacique. Que isso? Dona Magra, se premia a sabedoria, eu me levantava da banda. Eu tenho certeza que o senhor Marni seria o centroavante. Centroavante. Dona Magra, falando em centroavante, Carlos Bolsonaro, o carnuxo para os índios, o presidente, é o Carlos Bolsonaro, arrumou uma namorada em Santa Catarina e vai se mandar morar em Santa Catarina. Vai ser candidato ao Senado pelo Estado de Santa Catarina em 2020. É ele que está sob o ataque do Jean Wyllys, em que está. Em 2022. Ele está sob o ataque ferreio do Jean Wyllys. É uma namorada. Olha aqui, vocês estão falando juntos. Quem? Tu pode concluir a namorada. O seu nome dela é Paula Bramon. Carluxo vai tentar uma vaga ao Senado em 2022. E você, Doutor Rússio, o senhor disse o quê? Primeiro que essa informação do meu me dá a esperança do grande amor. Esse rapaz sai. Ai, meu Deus. Esse rapaz sai, sabe deus da onde e vai morar em Santa Catarina por amor. Isso me enche de esperança. Isso me enche de esperança. Exatamente. E eu perguntei à doutora Roberta que é seu, mais bem informada que eu, que se seria ele o que está sob o ataque de Jean Wyllys fazendo alusões a comentários homofóbicos. Jean Wyllys fazendo comentários homofóbicos sobre o Carlos Bolsonaro. Sobre a Carissa essa empresa municipal de Porto Alegre, a prefeitura realizou um pregão eletrônico hoje e no pregão eletrônico estava o trabalho e serviço de fazer um levantamento das contas da empresa e também de uma reestruturação, futura reestruturação. A prefeitura previa o valor de 3,1 milhões para isso, mas o pregão saiu, a empresa venceu e o valor ficou 795 mil. Então, 75% abaixo do valor que a prefeitura tinha estimado. Isso é uma economia bem grande. Espero que a empresa vencedora tenha realmente capacidade de fazer esse trabalho. Aliás, é um excelente trabalho que a presidente da companhia Carissa está fazendo lá dentro há algum tempo já. Ela não é política, é uma profissional, ela veio da iniciativa privada e tudo e está fazendo um belíssimo trabalho dentro da companhia Carissa. A empresa que ganhou foi a empresa Virtus, 14 interessadas no dia de hoje no pregão e aí o valor mais baixo foi realmente esse de 795 mil. www.osul.com.br é o endereço do nosso jornal eletrônico. Você consegue ficar atualizado todos os minutos do seu dia, da sua noite, são 24 horas da boa informação. E a boa notícia é que você não paga absolutamente nada para ter acesso a essas informações, a essas notícias. Você só tem que baixar o aplicativo do Osul na plataforma da sua preferência, aquela que você usa normalmente para ter a informação. Todos os assuntos e muitos outros que nós tratamos todas as noites aqui nessa bancada são sempre, sempre passam pelo osul.com.br. A gente vai falar sobre um assunto que também é manchete e destaque do osul.com.br é o jovem empresário William Wesley Lellis que lá no Distrito Federal ele cometeu um absurdo. Ele simplesmente, uma senhora estava comercializando balões na sinaleira, ele ofereceu esses balões para a sua namorada, só que ele simplesmente fechou o vidro e não pagou e saiu em disparada. Ai, que horror. Só que o que ele não percebeu é que a senhora estava com os balões amarrados no seu pulso. Então, essa senhora foi arrastada por quadras até que então o empresário se desse conta, abrisse a janela e arrancasse, ele nem devolveu o balão, ele simplesmente arrancou o lacre, ele arrancou, levou os balões e a justificativa, olha, a gente tem a foto da senhora lamentável o estado que ela ficou e ele falou que foi uma brincadeira porque ele não tinha dinheiro suficiente para pagar os balões. Lembrando que ele tem uma Mercedes-Benz, ele estava nesse momento dirigindo, avaliado em 220 mil reais e ele não tinha 30 reais. Em Brasília é isso? Em Brasília? Ana, quer apostar que ele está pendurado em algum cabide de emprego lá? É, ele deve ser parente a alguém. Deve estar pendurado em algum cabide lá. Mas que barbaridade isso, gente. Respeitosamente, é um imbecil. Não, ele é um monstro, né? Porque não fez imbecil. Ele é um monstro. A senhora vendendo balão... Ele é um monstro, né? É uma pessoa do mal. Não, ele custa 30 reais. A gente fala assim, não... Podia custar, Ana? Podia custar... A senhora vendendo balão... Uma senhora, olha ali, uma senhora idosa vendendo balão para sobreviver. Com certeza. E identificaram já o... Sim, ele foi... Ele fez um depoimento hoje e disse que nada não passou de uma brincadeira. Que ele simplesmente não percebeu que foi que a senhora estava então amarrada aos balões. Eu acho... Arrastou e foi uma brincadeira. Eu acho que deveriam fazer uma brincadeira com ele também. Amarrem ele atrás do carro, botem uns balõezinhos para ele e puxem. Ou façam que nem o padre do balão. Amarra por onde, dona Amarra, que a senhora sugere? Por onde que a senhora sugere, dona Amarra? Eu sei que a senhora é generosa. Um ser como esse não merece outra coisa. Exatamente. Não merece outra coisa. Porque assim, ó... Brincar com a mãe, né, cara? Se bem que eu vou te falar uma coisa. É porque tem um carro e se acha. Isso é falta de educação. Vamos falar uma coisa para vocês. Brasília, eu não duvido nada, hein? Não, não. Quantos já aconteceram? cinco anjinhos que queimaram um índio vindo. E ninguém ficou uma hora na cadeia. Não era afim do presidente do Tribunal de Justiça, do outro era não sei o que. E o outro matou, atropelou e matou também, gente. E sabe quem era a juíza? A mulher do Macaureli Mello. Bah, não sabia desse bafão. É, chato. Mas a falta de educação e a prepotência das pessoas não seriam. A prepotência não seria arte. 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 Tava lá, tomando um cafezinho na Dinarte Ribeiro e veio uma senhora, jovem ainda, com a filhinha do lado, uns cinco, seis anos, a menina toda assim bonitinha, sabe, com as chuquinhas. Tu via ali que ela estava bem tratada e tudo mais, e vendendo pano de prato. E aí ela me ofereceu o pano de prato, daí eu negociei ali cinco, dez reais, três panos e tal. Diz, ah, eu vou levar. E a minha amiga que estava junto também vou levar. Ela ficou bem feliz. Dela, ah, obrigada pela oportunidade de conseguir falar com vocês em primeiro lugar, porque eu acabei de sair de uma mesa que eu fui xingada quando eu fui oferecer para a esposa da pessoa que estava, né, do senhor que estava, e ela ia comprar de mim. Ele disse assim, o que é? Vai dar dinheiro, nem sabe onde é que ela vai, o que ela vai fazer com esse dinheiro, se não vai comprar bebida nem nada, na frente da menina. Quer dizer, a mulher está ali vendendo pano de prato, é uma prepotência. Não quer ajudar, não acha que vai fazer, fica quieto. Fica quieto, fica, não, hoje a gente não vai querer, muito obrigada. Agora, destratar uma pessoa só porque se sente superior a essa pessoa é a coisa mais horrível do mundo. Mas tem relação social e aí eu falei para ela, disse assim, eu disse para a menina não dar bola para isso que aconteceu, essa pessoa não merece nem o respeito de vocês e mais, a tua mãe está aqui trabalhando, está vendendo pano de prato, não está pedindo na rua, está trabalhando, então, a tua mãe te trata bem da pergunta aí dela, assim, fez um sorrisinho, assim, então está tudo certo, a tua mãe é maravilhosa, não dá bola, porque esse tipo de gente não merece a tua atenção. É que Carla, é justamente o que tu está se trazendo, são 13 milhões de desempregados, então muitas pessoas perderam o emprego e viraram assim, pessoas que estavam há 13, 15, 20 anos numa empresa, hoje estão vendendo bala na esquina. Muitos. Né? Então, assim, são pessoas que não é aquela ideia de que, ah, são pessoas que estão ali com alguma deficiência, moral, etc, não, a gente é de família. Eu estou vendendo o livro nos restaurantes. Chicão Tofani está vendendo o livro nos restaurantes, senhoras e senhores, se não comprarem, não xinguem ele, por favor, mas compre para ajudar, mas pobre, pobre Chicão. Beijo para vocês, tenham todos uma boa noite, até amanhã. Atualidade Espampa, oferecimento Sicredi, soluções financeiras com atendimento próximo. Sim, Sicredi e água mineral Itati. e água mineral Itati